Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nem gusta mexer a mãozito na vez, mexer outra vez Mexer outra vez, outra vez, vai, vai, vai Pa, 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 piri, piri, pa, pa, oh, yeah Pa, 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 piri, piri, pa, pa, bu, pau Pa, 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 piri, piri, pa, pa, oh, yeah Pa, 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 piri, piri, pa, pa, bu, pau Nem gusta mexer a bunda e tu na vez, mexer outra vez Mexer outra vez, outra vez, vai, vai, vai Pá, 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 piripiri, pá, pá, oh, yeah Pá, 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 piripiri, pá, pá, bo, bau Pá, 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 piripiri, pá, pá, oh, yeah Pá, 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 piripiri, pá, pá, bo, bau Legusta mexer o corpo todo na vez Mexer outra vez Mexer outra vez, outra vez, vai, vai, vai Vamos lá! G-R-O-S-O-X! G-R-O-S-O-X! Alberto! 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 ALBERTO!